Em Manhuaçu, dois homens, um de 41 e outro de 55 anos, foram presos pela Polícia Militar. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de instalar chupacabras, dispositivos de invasão de dados em terminais eletrônicos de uma agência bancária na cidade vizinha de Manhumirim. Os criminosos saíram de São Paulo. Repare na mesa a quantidade de materiais apreendidos. São três chupacabras, 14 dispositivos de subtração de envelopes, uma placa de metal, ferramentas e vários equipamentos de informática. Tudo isso foi apreendido com dois homens durante uma operação da Polícia Militar realizada na cidade de Manhuaçu. Segundo o boletim de ocorrência, foi uma funcionária do banco quem acionou a polícia porque ela encontrou alguns dispositivos instalados em terminais eletrônicos da agência bancária. Os equipamentos, conhecidos como chupacabras, são utilizados por criminosos para roubar dados de cartões bancários de clientes. A Polícia Militar foi acionada pela funcionária da agência da Caixa, lá em Manhumirim, e relatou ter localizado dispositivos de subtração de dados de usuários lá daquela agência. A Polícia Militar já tinha informações que esses indivíduos estavam em atuação aqui na região e passou essas informações para os demais equipes. Ainda de acordo com a polícia, imagens de câmeras de segurança flagraram a dupla suspeita saindo de um veículo. A prisão aconteceu durante um cerco bloqueio. A Polícia Militar rapidamente conseguiu, através do cerco bloqueio, efetuar a abordagem desses indivíduos e conseguiu efetuar as suas prisões. Além disso, foram localizados pelo menos seis sistemas de invasão desse caixa eletrônico. Um em que era subtraído o envelope que continha o dinheiro e o outro que fazia o armazenamento dos dados da senha dos clientes. Então esses indivíduos foram presos e serão encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para que seja lavado o flagrante delito pelo crime de invasão de dispositivo eletrônico e também o crime de estelionato. Ainda conforme a polícia, os homens de 41 e 55 anos vieram do estado de São Paulo e que após o cometimento do crime em Manhu Mirim, eles pretendiam voltar para lá. Narra no boletim de ocorrência que nos dias 19 e 20 de março, eles estiveram em Manhu Açú. Os indivíduos são do estado de São Paulo e estavam aqui na região para cometer crimes contra o patrimônio. Pelo que foi relatado de um deles, um deles confessou a prática delitiva e declarou que passaram em outras cidades ainda, mas essas informações serão melhor trabalhadas pela Polícia Civil ou mesmo pela Polícia Federal, o levantamento de informações através de um inquérito policial. Os dois homens e os materiais recolhidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O inquérito será instaurado.